Qual a diferença da lipoaspiração para a lipo HD? E em qual das duas cirurgias o paciente se recupera mais rápido? Gostaria de saber mais sobre o pós-operatório. Quem responde é o cirurgião plástico, o Dr. Saulo Renato Sato. Boa tarde, Dr. Saulo. Boa tarde, Maíta. Obrigado por mais esse convite. Maíta, a gente dá uma pergunta aí. Porque a lipoescultura utiliza a gordura do próprio organismo, retirando de um local para outro, fazendo essa translocação. Então, na verdade, isso se trata de um transplante de gordura ou um enxerto autólogo, onde é retirado células de um mesmo organismo para ele mesmo. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de enxertia, ele não corre risco de haver rejeição. Certo? Por quê? Porque são células do próprio organismo. O que existe, no caso da enxertia gordurosa, é uma absorção. Por quê? Porque não é toda gordura que vai ser transplantada, toda gordura que vai ser removida de um local e enxertada em outro local, que ela é integrada, que ela vai ter vascularização própria. Então, existe na literatura uma porcentagem de integração de 50% a 70% do que foi enxertado. E ela deve ser feita com critério também, para que ela tenha uma melhor integração e uma menor reabsorção dessa gordura. Certo? Para o organismo não agir contra a gordura e absorver a gordura. E sim, ela revascularizar, ela ter uma vascularização própria naquele local que ela está recebendo, que geralmente é o local do peitoral, até em casos de mamas na mulher, certo? Na região glútea. Então, todos esses locais você pode usar para você fazer uma modelação, uma nova modelação no corpo e obter um resultado mais atlético, mais agradável. Ok? Muito obrigado. Um grande beijo para você. Obrigada pela participação, doutor Saulo.